Oi gente, estamos aqui mais uma vez para gravar o Cozinhando para o Ídolo e dessa vez vamos fazer uma homenagem especial a nossa amada, queridíssima, super talentosa, cantora e atriz Lia Michel do Bria, como a maioria de vocês devem saber, Lia está lançando o CD dela, o Lauder e nós estivemos com ela duas semanas atrás aqui em Los Angeles, recebemos um autógrafo especial e soubemos a notícia maravilhosa, Lia confirmou para a gente que vai ao Brasil em junho se Deus quiser não vai ter nenhuma mudança de agenda e ela vai encontrar com vocês aí eu já estou ansiosa pela galera, não vou poder estar aí, mas quero saber todas as novidades você imagina, foi tão badalado que até o Ian lá no Brasil deu essa notícia e colocou o nome do Ayude aqui olha que bacana, enfim, esse quadro maravilhoso a gente grava com a nossa querida Mari do Beats & Beats gente, a minha pessoa perfeita para combinar gastronomia e música primeiro a gente vai fazer uma homenagem ao lançamento do CD e ouvir um dos hits maravilhosos do Lauder eu tenho certeza que vocês já estão como nós, super apaixonados e vamos fazer um apelitivo especial mega baratinho, que vocês vão amar porque é delicioso e vão poder fazer em casa para os pais, para reunir os amigos, escutando o Lauder e dançando, como quiserem é um queijinho derretido, que nós descobrimos que ele ia fora do Top Chef programa no reality show Top Chef no ano passado e disse que é apaixonada por queijo e olha que a atriz é vegan, vegan são aquelas pessoas que estão super na moda aqui em Aleita que não comem nada que venha do animal, então eles não comem carne, peixe, frango, nada eles tem uma dieta de soja, trigo super rígida, só coisas da terra mas Lia confessou que ama queijo, é apaixonada e as pessoas vegan são bastante saudáveis e segue a dieta com rigidez, mas ela não conseguiu abrir mão do queijo então, nós que também amamos queijo e como é super fácil, a gente sabe que todo mundo gosta é super popular no Brasil, vamos fazer esse queijinho derretido em homenagem a Lia Michel a tentação de Lia Michel e os ingredientes, vocês não vão acreditar simplesmente, um queijinho para cortar em cubinhos e para dar uma incrementada torradinhas e uma geleia, a minha geleia é de morango, mas vocês podem escolher o que quiserem tem gente até que profere mesmo, não é verdade? o queijo prato também pode ser qualquer tipo de queijo da sua preferência, o que a mamãe tem na geladeira e pode ser até queijo branco, que é super popular no Brasil, aqui nos casos no Rio de Janeiro é mais difícil da gente encontrar, mas enfim, pegue o queijinho, corte em cubinhos prepare o prato, que você pode servir também sem derreter, né? é um belo bom aperitivo para dançar a lauda ou então ver um episódio tubinho é um queijinho, uma geleia e uma torradinha também serve mas a gente vai fazer o derretido e a Mari vai ensinar para vocês como fazer isso que é mega taco e super rapidinho você não ama Oi gente, então a Claudinha já nos passou a bola eu vou mostrar para vocês como é super fácil fazer esse queijinho derretido que é uma delícia que a gente descobriu, né? que ali a Michelle às vezes foge da dieta amiga dela e é super simples, a gente coloca aqui as torradinhas uma geleia e um queijo já cortado em cubinhos e assim, a dica é, coloca um pouco, uma quantidade suficiente de água para ferver a hora que a água ferver, você desliga do fogão e apaga e coloca o queijo tá? que eu estou colocando aqui, gente, não se preocupe, eu estou com o fogão limpa eu lavei antes da gente começar aí eu vou deixar, a gente vai deixar aqui o queijo uns segundos aí daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês que ele vai começar a amolecer porque a água, né, tá muito quente então quando ele amolecer, eu já vou tirar e ele já vai ficar assim, é, derretido assim, vai ficar uma delícia, vocês vão ver então, gente, aí agora, olha só, eu vou mostrar para vocês, ó ó olha só, eu só, a gente, peguei uma espumadeira para me ajudar, né? porque ela já elimina o excesso da água e olha só, o queijo já ó super fácil e super simples para vocês fazerem em casa e se desligar com os amigos, com a família, com quem quiser é, é, é muito boa, é muito prática e a cabina, ó aí, o queijo na dentista aí, vocês fazem como vocês quiserem para vocês quiserem, para vocês quiserem dar um pouquinho da geleia, com, com a torrada se quiser só comer, botar o queijo da receita para a torrada, fica a gosto do freio é isso, até a próxima gente, o Cozinhando para a Lia Michel, nossa amada foi um sucesso absoluto primeiro, que eu também sou apaixonada por queijo, assim como Lia e segundo, porque é uma receita super fácil, barata, que a gente pode fazer para qualquer hora do dia café da manhã, lanche, janta em casa, quando a gente está sozinho quando a gente vai receber os amigos, para a família, para todo mundo e pode impressionar, né? a gente dá um toquezinho pessoal para ficar bem chique então, olha aqui queijinho derretido Mário já ensinou para vocês como fazer vocês viram como é super simples e mega ultra rápido enfim, ao som de lauda da nossa querida Lia Michel vamos cantando, cozinhando para o nosso ídolo ouvindo boa música e fazendo aperitivos fantásticos boas ideias, né? boas ideias para um preço perfeito eu tenho certeza que você pode até surpreender a mamãe e o papai eles vão adorar olha só então agora nós vamos saborear essa delícia maravilha então, muito obrigada por assistirem mais um Cozinhando para o Ídolo uma parceria do Hollywood aqui e do Beats and Beats em homenagem a nossa amada Lia Michel e que em junho ela esteja aí quero saber tudo me contem um beijo tchau tchau